Bom, aqui a gente tem o aplicativo Tipos de óleo de acordo com a tabela API Então, que é composto pelo grupo Criciliano, Jean-Claire, o Lucas e o Luiz Então, esse aplicativo tem o intuito de mostrar a tabela de óleos Referente a cada especificação necessária na hora de fazer a troca Então, aqui a gente tem dois botões A tela inicial A gente aperta em iniciar Aqui em iniciar tem o voltar, o sair Então, se a gente apertar aqui, ele volta, né? A tela inicial Aqui a gente tem o iniciar Aqui a gente seleciona o ano do veículo Por exemplo, vamos selecionar esse ano aqui Tem o tipo do óleo A gente volta Seleciona Tem esse outro Que tem as características necessárias Para o tipo do óleo Aqui a gente tem Mais duas categorias Aqui temos o óleo SM Também E por último aqui Temos o óleo SM Então, aqui também temos o botão voltar O botão sair E depois temos o sair novamente E aí não funciona Tá? E é isso aí E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí